Bem-vindos a essa sessão, essa é a terceira sessão do dia. O Patrick está por aqui. Essa sessão vai ser sobre combater a desinformação por meio da política pública e também os fact-checks europeus encontrando sua voz. E eu estou muito feliz em estar participando dessa sessão. Vou apresentar-lhes o nosso painel. Comigo hoje nós temos Elena Berkovi, da Factograph, Carlos Hernandos Etivaria, do Instituto de Desenvolvimento de Política Pública da Espanha Maldita, depois Reagan McDonald, da Mozilla, diretor de Global Public Policy, e Glenn Taman, da Full Fact. Então nós vamos explorar os debates das políticas e regulamentação que significativamente afetam o ambiente operacional para os fact-checkers europeus, incluindo a Lei de Serviços Digitais e o Código de Prática. Então vou passar a palavra para os meus panelistas daqui a pouco. Na segunda sessão, Carlos vai estar falando conosco e também Reagan dentro dos estados da UE e também as questões regulatórias. Os fact-checkers europeus estão preparados para lidar com os problemas com relação a esse assunto. Depois, as novidades no Código de Prática também. E também esperamos as perguntas de vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar com cada um dos nossos panelistas. Carlos, Elena, na opinião de vocês, o que a gente precisa saber e qual é a influência disso na nossa agenda. Nós temos muitos problemas a serem considerados. Obviamente, não há uma solução mágica que vem de nós ou dos departamentos. Então, não vai ser um milagre que a gente vai resolver de uma hora para a outra. Quando a gente se engaja com as autoridades públicas, os legisladores. Há muitos pontos importantes. Eles querem fazer algo bom para que a gente tenha um debate público saudável. mas, às vezes, eles não sabem como fazer isso. Eles têm as melhores intenções, sugestões. Mas, às vezes, nem tudo funciona. Então, é importante para nós também participarmos desse debate e dizer, olha, é isso que nós aprendemos, é isso que nós sabemos, é essa a nossa experiência. Então, não é sobre o que está sendo feito ou não, por favor, não faça isso. Então, estamos no meio de uma conversa, como você dizia, é um momento muito importante para a regulamentação que está saindo e nós precisamos estar ou participar dessa conversa da regulamentação. Porque outros atores são muito mais poderosos do que nós. Eles têm mais recursos. Então, eles têm lobbies muito maiores, mais amplos. E por isso que temos que estar envolvidos nessa conversa. O que nós confrontamos agora é grande. Então, vamos tentar juntos chegar a um consenso. Obrigado, Carlos. Passa a palavra para a Helena. Eu vou fornecer um pouquinho de contexto sobre isso, porque resolvemos participar desse painel. Eu acho que estamos em um período de aprendizado muito profundo. Basicamente, a internet não é regulamentada e a UER resolveu fazer alguma coisa a esse respeito. Então, precisamos participar disso ativamente. Então, quando nós começamos essa discussão, nós estávamos cientes de que o jornalismo, em geral, globalmente, talvez a pandemia tenha levado à extinção da mídia, e isso teria também influência nas democracias em todo o mundo. Nós temos, então, dados sobre isso e o crescimento dessas organizações jornalísticas que autos se publicam. Também, isso houve um crescimento disso. E também temos que pensar no além-fronteiras. A situação também que tem que ser considerada de barreiras de idiomas. Na Europa, quando nós discutimos isso com os nossos parceiros, como combater as desinformações, as informações incorretas, é fazer isso por meio de políticas. E é muito importante, se nós tivermos em mente as mudanças que estão acontecendo por causa também da lei de proteção de dados, isso foi outro ponto importante a ser considerado. Então, queremos participar, mas como? Discutir os recursos, como foi mencionado no início da conferência pela Claire. Então, é uma estrada longa e que já está sendo usada por muitos stakeholders, ou seguida, melhor dizendo. muito obrigado, Glenn. Eu não vou tentar repetir o que já foi feito aqui, o que já foi dito aqui. Talvez uma coisa que eu gostaria de sublinhar, que eu acho que é muito importante nessa conversa, como transformador o GSA vai ser e também em relação aos fact-checktas e os dados que são checados. Então, temos que procurar o papel e a missão corretas. Como o DSA, nós, como os Muzilas, estamos interessados em participar disso, porque há uma transformação da forma como a gente pensa no conteúdo online e nas plataformas, da responsabilidade das plataformas. O Carlos disse muito bem que eles tentam parar as nossas intervenções em uma forma que a gente vê na transformação positiva, baseada nos conteúdos online, nós temos que sair dessa ideia de que há muito conteúdo, que não vale a pena, nós temos que fazer um trabalho melhor desse fact-checking e, no final, a gente vai resolver esse problema de conteúdo e, com relação desse A, a gente quer ir além disso, que diz que não tem só a ver com o conteúdo, tem a ver com a forma como os serviços online, a interação de conteúdo são formados e como eles fornecem essas experiências no ecossistema. Então, esse é um papel importante para os fact-checkers considerarem analisar as empresas como o Facebook, por exemplo, qual a sua responsabilidade na transmissão da informação. Então, essa perspectiva é superimportante. Os fact-checkers estão na linha de frente dessa conversa, neste esforço para segurar que as informações são transmitidas de maneira correta. E, durante toda essa conferência, nós tivemos muitos exemplos de como esses mecanismos de colaboração podem ser melhorados. e o segundo ponto em termos da importância do engajamento do fact-checkers, e isso influencia também as intervenções e as intenções deste discurso. Então, eu paro por aqui porque eu não quero estender muito. Talvez, Carlos e Helena, talvez vocês pudessem explicar um pouquinho sobre as intenções da DSA e o impacto nas práticas ou no ambiente mundial ou esses que estão fora da Europa, por exemplo. Carlos e Helena, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. Vamos tentar fazer um bom trabalho resumindo isso. O DSA é o plano da Europa para regular a internet, ter uma diretiva para a internet. Talvez a Alta Vista tenha mais participantes do que o Google. Vamos combater essas informações, especialmente estabelecendo novas exigências para as plataformas muito boas. Essa era a intenção acabar com a desinformação e ter vantagens. mas foi uma decepção jurídica ou legal no sentido de que estamos lutando, combatendo algumas batalhas no momento e tentando impedir que a coisa se colapse, que haja um colapso disso, de repente ter mais capacidade para influenciar nessa área. A DSA tem dois problemas. Só lida com a metade do conteúdo ilícito que nós temos. e então é só a metade do conteúdo. Ninguém tem um um claro que para ir o ou tudo E aí você não pode fazer nada com o conteúdo. Você não pode ter um vídeo, por exemplo, que está... Um vídeo que vai dizer que vai te salvar da Covid-19, por exemplo. Você pode colocar um banner, um disclaimer, um rótulo que fale, na realidade, isso não é recomendado por médicos. E isso é uma coisa que nós estamos criando uma amenda por isso. Nós estamos lutando contra isso. O que eu estou tentando passar aqui é o seguinte. Nós estamos meio que lutando para uma atmosfera mais segura, mais parecida com o que era no passado. Muito obrigado por essa visão. Compartilhar, Adelaine. Você pode dar, então, uma explicação rápida e curta por que a Covid está impactando os fact-checkers? E aí depois a gente passa para um outro assunto. Bem, basicamente, o código de ESA estão conectados, porque quando o DSA está fazendo o cumprimento da lei, isso... Eu peço desculpas, o som está picotando um pouco, eu não estou conseguindo ouvir tudo o que está sendo dito. Vou procurar fazer o melhor possível. Parece que as coisas são fortes no papel, mas não tão fortes na implementação. Deixa eu também dizer o seguinte. O DSA é muito importante no sentido de que, a despeito de não ser especificamente fazer uma menção à verificação de fatos, ao fact-checking, ele fala que há pesquisadores pesquisadores e que precisam ter acesso a mais informações, a mais possibilidades. Os próprios fact-checkers têm que ser analisados para que tenhamos certeza do que exatamente é o impacto que nós fazemos. Então, a verificação dos fatos por si é, na realidade, uma parte do código DSA. Então, as diretrizes da Comissão Europeia que foram publicadas, acho que no último verão, falam que uma das partes do código deve ser exclusiva para os fact-checkers. E nós temos um papel muito importante. Se não escrevemos as sugestões para essas mensurações e KPIs e o que queremos, talvez outra pessoa esteja fazendo, mas talvez ninguém esteja fazendo. Então, não estamos falando apenas de acesso a dados, mas também sobre agruparmos as nossas próprias informações e monitorarmos a nossa própria comunidade. E poderíamos, então, falar um pouquinho sobre isso, sobre futuros códigos e coisas que foram mencionadas no início da conferência. Muito obrigado a ambos. Nós, com certeza, temos uma agenda interessante, com muitas coisas interessantes para os fact-checkers, que são impactados diretamente. e agora nós temos, então, que ter um senso de quem somos, como que pensamos sobre essas influências externas. E eu compartilho com vocês uma pesquisa, algumas dos achados sobre a nossa comunidade. Vamos lá. Eu vou começar com essa pesquisa que foi feita no verão. Nós podemos ver que estamos aqui mão a mão com a IFCN, IFCN, perdão, fazendo uma pesquisa sobre o que queriam descobrir em termos de políticas. E, basicamente, isso é a provocativa básica quando fazemos uma pesquisa. Ou seja, como é que nós nos enxergamos? Será que nós nos enxergamos como pessoas capazes de ter essas conversas, conversas, esses diálogos sobre influência? E o primeiro slide mostra aqui, na realidade, três números importantes que nos definem até certo ponto. como podem observar aqui, nós temos esses três quadradinhos que são indicações do interesse pelo engajamento no processo, o conhecimento para fazê-lo e também a necessidade. Então, eu vou falar, esclarecer um pouquinho. Eles têm um interesse porque 95,7% é uma porcentagem alta. Elas acham que as autoridades públicas devem engajá-los quando eles definem o que está sendo feito no aconselhamento sobre a desinformação. E nós observamos o número de 87% no quadro ao lado que mostra o número de organizações que têm necessidade de verificação de fatos. Então, eu acho que eles têm aprendido e crescido o seu interesse nas mensagens que podem ser muito boas no sentido de definir aquilo que procuram. Então, este é o tipo de conhecimento que podemos prover. E o último quadradinho que é muito importante também que seria a necessidade. 81,8% das organizações na Europa entendem a nossa comunidade de fact-checkers como uma coisa importante e não estando representadas adequadamente na União Europeia. Então, nós temos três dados importantes aqui. No próximo slide podemos observar que eles querem fazer mais trabalho de questão de estabelecer novas políticas. Eles querem fazer isso, mas existe o problema de recursos também. Então, desses 78%, que tem um número muito grande, quase dois terços dizem que eles simplesmente não têm os recursos suficientes. Eles querem fazer, mas não têm como porque eles não têm o tempo, eles não têm as habilidades, esse tipo de coisa, porque o outro terço restante disse que nós não temos a obrigação de fazer isso ou às vezes não tem uma pessoa que naturalmente tenha essa disponibilidade ou interesse ou que saiba falar inglês para preencher os formulários. Então, temos que pensar muito na questão dos recursos, da importância que eles têm porque as pessoas precisam falar sobre isso nas nossas conversas e sem os recursos não temos muito o que fazer. Isso poderia ser feito mensalmente. A frase dela começou a ser dita só da metade para frente, acho que ela abriu o microfone só depois, mas enfim, eu acho que de fato esses números mostram os nossos desejos, necessidades e deveríamos falar um pouquinho mais sobre isso no futuro próximo. Nesse meio tempo, eu acho que nós que já estamos nos expressando há mais tempo, deveríamos tomar parte nesse diálogo, pelo menos compartilhando aquilo que temos observado para termos a possibilidade de decidir como investir esses recursos, aqueles que existirem. Então, parece que nós temos realmente uma boa demanda, as pessoas nos querem nos seus diálogos, mas seria ótimo se houvesse mais de nós. E eu não sei, Carlos, mas eu fiquei muito satisfeita porque parece que existe alguma sinergia, algumas reações, energia em relação a esta emenda. Talvez as reações da comunidade talvez possam galvanizar um pouco o futuro. porque uma coisa é você ter uma, duas ou três pessoas que são tech checkers num grupo de trabalho, mas talvez uma outra coisa seria em algum momento nós termos um número maior de nós com melhor representação e apresentações como, por exemplo, o Network da Europa Sudoeste. Isso seria interessante porque teríamos cinco países que estariam juntos e cinco que não temos recursos, mas que juntos teremos um pouquinho mais de recursos ou coisa desse tipo. Então, houve discussões sobre essa questão em particular no painel do Network Regional e eu estou feliz de que isso não seja exatamente só más notícias. Os dados que foram dados a nós mostram que existe uma esperança, pelo menos do ponto de vista que eu estou colocando. É, eu acho que da mesma maneira que a pandemia impactou de maneira muito negativa em relação aos riscos, especialmente nós neste momento, ela também trouxe algumas coisas que ajudaram a nos galvanizar. Então, no último slide da apresentação, se pudéssemos voltar, nós vamos descobrir que os fact-checkers eles têm um interesse e podemos saber que eles não podem cobrir tudo, mas esses 95,7% dizem que nós temos uma comunidade que pode ser criada e ajudar nas melhores políticas no nosso meio para aqueles que criam as políticas prestar mais atenção. E esse é o tipo de coisa que nós realmente mostram que realmente somos necessários, que somos pequenos, mas que podemos crescer e somos inteligentes em relação a como alocar os nossos recursos. E a melhor coisa que eu estou descobrindo em relação a essa COVID é a emenda que está sendo mencionada aqui e que nós podemos, então, nos galvanizar, como você mencionou. Isso torna as nossas organizações se levantarem e dizerem talvez nós devêssemos trabalhar em conjunto porque se não estivermos juntos com certeza nós vamos afundar nessas conversas. Ótimo insight. É bom saber que existe, então, uma boa vontade, realmente, há desafios, pelo menos no curto prazo, mas uma disposição para pensarmos sobre como que podemos resolver esse problema. Então, isso já é uma coisa excelente ver que as pessoas confiam umas nas outras e que pode trazer alianças de outras regiões do mundo. Não falamos ainda especificamente sobre quem se identifica mais com quem, que país, que região, mas eu acho que é interessante pensarmos sobre isso. Talvez em um outro evento pudéssemos falar mais sobre isso, mas, enfim, é muito empolgante, é um momento muito empolgante de ir ao encontro desses desafios. vamos voltar agora, então, para o ponto onde a gente sabe que não temos tanto poder como gostaríamos, mas temos vários recursos a despeito. Então, eu gostaria de falar sobre qual é o status do jogo, por assim dizer, agora. O que a gente deve brigar mais nesse momento, um pouquinho mais específico, em relação à Covid, em relação àquilo que devemos prestar atenção. Eu acho que nós podemos começar com a última apresentação. Talvez seria interessante ouvir de Bruxelas qual é o pensamento, qual é o tipo de informação mais importante onde devemos focar. eu acho que, em relação ao DSA, o código especificamente, não é fácil, não estamos num momento fácil. A Comissão Europeia teve uma proposta em dezembro de 2020, eu acho que muitas pessoas começaram a criar um debate e ficaram satisfeitos com essa proposta, com essa possibilidade. E agora temos que ver, então, que tipo de arquitetura regulatória que precisa ser feita. Já imaginamos um arcabouço genérico, mas precisamos ver os detalhes. Agora, evidentemente, à medida que essas sugestões passam por parlamentos e congressos, muitas coisas foram alteradas, adicionadas, e isso é um processo que continua se dando. Então, como já foi mencionado por outros panelistas, essa emenda em, por exemplo, exceções de mídia, por exemplo, ou, por exemplo, o cumprimento da lei, são diferentes tipos de emendas que são bastante complicadas no seu processo. Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos insatisfeitos, perdão, não estamos insatisfeitos com a velocidade que o processo tem se dado. A velocidade é boa. Então, existe uma boa chance de que nós vamos conseguir algumas coisas, mas não ratificar todas as coisas. Então, especificamente, no desafio de uma arquitetura completamente nova em termos de arcabouço. Mas, a despeito disso, uma coisa que eu acho que é realmente importante de enfatizar é que o DSA vai ter, simplesmente, uma arquitetura de regras, mas não estabelecer como que elas acontecem na prática, especificamente, quando falamos em coisas específicas da comunidade de fact-checkers, como, por exemplo, as negociações, os processos de negociações com plataformas, as maneiras como essas comunicações devem se dar, o acesso aos dados. Todo esse tipo de pergunta haverá de ser definido especificado posteriormente. Teremos debates, como, por exemplo, o código de práticas e questões ligadas à desinformação. Então, haverá realmente uma oportunidade muito boa com alto impacto em termos de oportunidade para a comunidade de fact-checkers para conseguir o engajamento. Porque, como todo mundo nesta comunidade, nós sabemos que nós estamos, então, lidando com isso face a face. Então, realmente, precisamos de algo feito. Ah, em algum momento eu sabia que isso ia acontecer, que eu ia esquecer de abrir o microfone, mas, enfim, eu estou aqui com algumas perguntas da plateia, as pessoas estão assistindo online, e essa aqui é, será que a IFCN deveria ser um veículo ou um veículo para deliberação entre nós e um interlocutor com alguns dos atores? Ou seja, há vantagens e desvantagens em relação a isso? Existe interesse em relação a isso? Talvez algum de vocês poderia responder um pouco isso. Eu ainda não sei, você talvez, começar? Vamos lá. O microfone dela só foi aberto agora. Eu não sei em relação ao papel atual, mas eu sei que o desafio que se coloca o mais próximo seria daqui a um mês ou mês e meio, porque esse código de conduta deverá ser assinado pelos signatários. Então, eu acho que daqui a duas semanas, basicamente, o código será escrito ou não. Então, os fact checkers têm que ficar atentos a isso. E em relação ao DSA, é uma coisa que já está acontecendo. existe um outro grupo de legislações e planos de ação da mídia, de outros projetos. Há várias outras pessoas ligadas à comunidade e seria ótimo se nós tivéssemos o nosso próprio departamento de políticas para fazermos pesquisa, lições aprendidas, conhecimento e ter a possibilidade de compartilhar não apenas em situações de tomada de decisão, mas também com outros pesquisadores e com o público de um modo geral, demonstrando que nós temos essa possibilidade. Mas temos que esperar por uma organização que venha de nós mesmos. Olha, eu acho que o seu comentário foi perfeito. Muitos desses debates vão acontecer não importa o que aconteça da nossa participação ou não. Então, se nós quisermos ser diferentes ou não, esses debates vão acontecer. então, eu não consigo traduzir isso que eu quero dizer em espanhol, mas quando você vê esse espaço, você tem que preencher esse espaço, é o que eu estou querendo dizer. Você precisa ter a possibilidade, às vezes, pensar fora da caixa, ver do lado externo as coisas. Agora, em relação à IFCN, quando a gente analisa, a IFCN é maravilhosa no sentido de que ela consegue prover padrões para todos nós, ou seja, as organizações têm uma referência de informação de qualidade e jornalismo de qualidade. Então, os contatos que nós temos com os nossos membros do Parlamento Europeu, por exemplo, com o tipo de ajustes culturais que nós temos, talvez seja uma coisa difícil. será muito mais difícil para a nossa estrutura se pensarmos assim. Eu acho que provavelmente seria melhor se nós fizermos o nosso, vamos dizer, uma espécie de pegar o nosso staff e a comunidade através da IFCN, mas tendo certeza de que temos uma representação que também possa dividir em maneira local, de uma maneira que faça sentido. Ou seja, uma organização que possa estar presente na IFCN, mas também em outras coisas, em outros locais. Será muito difícil cobrir o mundo todo sozinhos. Então, se nós conseguirmos fazer uma gestão autônoma um pouquinho, eu faço uma coisa, você faz outra, eu acho que essa é a maneira que talvez a IFCN se tornasse mais eficiente, ou seja, fazendo o que podemos com o que temos no momento. Muito obrigado, Carlos. do meu ponto de vista, eu observei quando você estava falando das organizações de mídia e nós também no Reino Unido temos também essa lei de segurança online, onde você tem um passe livre para as organizações de mídia para criar suas próprias regulamentações. É uma descrição não muito clara para falar com sinceridade. então vamos ver o que isso vai trazer, não sei se isso vai ajudar tanto assim, mas existe, mas me parece que é importante para nós termos um diálogo em áreas de legislações diferentes para sabermos quais seriam os resultados, o que podemos fazer para nos certificarmos de que essas informações e posturas se disseminam em todas as partes do mundo. também mencionado anteriormente foi o fato de que uma coisa interessante que acontece no Reino Unido é o que a gente é no sentido de aquilo que a gente chama de detalhes difíceis da legislação e temos que observá-los porque o motivo de eu estar mencionando isso é que nós temos uma pergunta que chega em relação a isso e o que nós descobrimos é que no Reino Unido o fato de haver então a legislação específica para adulto conteúdo adulto significa que nós podemos achar alguma coisa similar entre outras coisas e eu queria apenas dizer e ver como é que isso se encaixa sobre a influência do público em geral advinda dos fact checkers será que a sociedade nos abraça digamos assim bem estou aqui aguardando então os comentários dos meus colegas olha eu não sei se eu tenho uma resposta muito completa mas o meu pensamento é o seguinte quando a gente está falando desses objetivos quando a gente pensa então por exemplo no núcleo do problema em termos de conteúdo mas também para outros debates mais amplos como por exemplo a definição em relação à mídia como um todo esse tipo de princípio tem que vir de um consenso grande e nós temos que criar esse consenso isso não pode ser estabelecido num escritório na Califórnia por quatro pessoas isso é uma coisa que nós não temos nós não sabemos que tipo de dados eles estão usando para fazer essa decisão ou mesmo se eles estão olhando em algum fato então eu gosto da maneira como você colocou ou seja como nos engajarmos uns com outros eu acho que se precisarmos talvez pensarmos sobre maneiras de de como estabelecer o que é um bom conteúdo isso é interessante mas tem que ser um produto um processo aberto grande com instituições públicas mas também com o setor privado com a sociedade civil porque se nós não tivermos esse tipo de abordagem não só no nível europeu mas no nível nacional também nós não teremos a credibilidade para podermos então agir tomarmos atitudes então quando você me pergunta em relação ao engajamento eu acho que isso de fato é uma coisa muito importante porque no mesmo momento em que eu demando uma coisa do outro lado em termos de conversas e informações eu quero me certificar de que existe também a contrapartida por exemplo crimes de ódio isso tem que ser uma grande preocupação nossa sempre suspeita e a censura e isso se refere a esses regulamentos Helena eu diria definir os nossos valores e quanto a gente compartilha esses valores isso seria a primeira coisa e isso por meio dos valores nós vamos encontrar possíveis parceiros rever os direitos humanos os direitos humanos digitais e também os stakeholders que em princípio estejam alinhados com isso e isso se torna mais claro para nós pode haver aqueles que nos apoiam em outros setores também mas também dentro do nosso jornalismo da nossa mídia num conceito mais amplo e os stakeholders com suas visões e opiniões isso não significa que nas conversas vamos encontrar uma solução conjunta não sei se entendem o que eu quero dizer mas a questão é que há muito trabalho a ser feito e por isso é muito fácil fracassar se você não entender quem está fazendo o que e por que razões a intervenção por exemplo no processo pode até ser não necessariamente positiva eu diria que a primeira coisa que nós teríamos que fazer na minha organização por exemplo num círculo nós temos que nos certificar de que estamos prontos para isso estamos prontos para reunir informações aprender com os outros compartilhar as nossas informações e depois baseado na evidência com abordagem de advocacia pública e com a autorregulamentação que vai acontecer então nós temos um trabalho enorme para ser feito nas questões básicas quantas questões básicas então é uma questão de você alocar o tempo para fazer tudo isso isso é uma mensagem muito boa e forte que você passa aqui para a gente nós temos que buscar ou obter a capacidade para se fazer isso algumas das mensagens principais por exemplo com quem que a gente vai estar debatendo ou lidando na verdade a sua pergunta não é uma pergunta fácil mas eu acho que em geral quando foi dito como foi dito na questão anterior um grupo de pessoas se identificaram então com a lei DSA que é a lei de serviços digitais e é uma crítica que essa crítica que poucas pessoas se identificaram é justa mas uma das melhores inovações da DSA tem a ver com o conteúdo se você pensa no que é danoso hoje e hoje em dia e como foi dito aqui também é difícil você definir o que é harmful o que é prejudicial e eu acho que não acho que a gente vai ter definições significativas nesse sentido porque tudo isso depende do conteúdo e na esfera da online vai depender de quem vê a mensagem e como que ela é gerida então se você tem uma relação com uma outra plataforma por exemplo e você está fazendo o fact checking de uma quantidade de conteúdo é claro que você vai concentrar não naqueles que estão sendo entregues e você vai concentrar na plataforma com a qual você está trabalhando e nós temos que pensar no design nos projetos e como que eles se operam isso vai poder ser talvez seja uma inovação nessa área e também se aplica a pergunta anterior com relação à violência online nós somos parte disso tentar assegurar que há medidas de contenção de risco que precisam identificar avaliar e gerenciar o risco isso é importante e muitas vezes essas coisas acontecem e isso pode ser tratado dessa forma eu acho que essa vai ser a área principal na qual a gente deve se concentrar você falando num horizonte de cinco anos ou daqui cinco talvez seja um projeto de cinco dez quinze anos então acho que essa vai ser uma das muitas regulamentações que vão aparecer então é muito difícil ver até onde isso vai talvez daqui a um ano com o que você estaria satisfeito em termos de avanços que foram feitos nesse período daqui a um ano e aqueles também online como que vocês se conectariam com esse trabalho que está sendo feito na DAS e quaisquer pessoas que estejam considerando essa questão de regulamentação em todas as partes do mundo rapidamente gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso 20 segundos o que eu ia dizer eu espero que a DAS não vai ser implementado já e não é um desastre total gostaria de ver qual é a orientação estabelecida pela União Europeia qual é o acesso que nós vamos ter os acadêmicos o que que você o que queremos alcançar quando a gente entrar nesse processo e isso seria ótimo e outros pontos a serem considerados mas se vocês tiverem quaisquer perguntas ou alguns comentários quiserem entrar em contato conosco entre em contato com a maldita muito obrigado ao nosso painel e a todos que estão assistindo online daqui 15 minutos a gente vai estar falando sobre media literacy e educação da mídia e e e e e e e